Música O cigarro tem aproximadamente 4.720 substâncias tóticas e mais de 50 doenças associadas ao tabagismo. Então, parar de fumar é um custo-efetividade, né? Para não desenvolver essas doenças associadas ao tabaco. Música Já comecei, já estou fumando bem menos. O dia que estou mais calma, eu fumo o máximo 5 cigarros por dia. Então, já é uma grande diferença. Música Música